Fala galera, beleza? Hoje temos mais um jogo grátis liberados aí pela Epic Games, galera. É um jogo muito bom, cara. Um jogaço chamado The Long Deck. E nesse vídeo vamos ver um review do que se trata o jogo, o que é necessário para poder rodar o jogo, se é pesado ou leve e também se tem alguma coisa no nosso idioma para esse jogo. Galera, pode ser que você enfrente algum problema para resgatar o jogo. No momento em que eu estou gravando, está enfrentando alguns problemas no site. Também é sabadão, não é mesmo? Então pode ser por isso a galera em casa, então todo mundo resgatando o jogo e também porque é um jogo bem bacana. Ah, e você tem até amanhã, domingo 20 de dezembro, para poder resgatar o jogo de forma gratuita. Depois disso o jogo volta a ficar pago novamente. Gostaria de começar agradecendo a galera que está com a gente se inscrevendo, a galera que deixa o like nos vídeos. Obrigado, galera. E está sendo uma honra responder todo mundo nos comentários. Valeu família, estamos juntos. E agora vamos falar do jogo. The Long Deck é um jogo eletrônico de sobrevivência em primeira pessoa, desenvolvido e publicado pela Hinterland Studio. O jogador assume o papel de um piloto que deve sobreviver ao rigoroso e inóspito norte-canadense após uma anomalia magnética causada pelas auroras boreais, que serve como pano de fundo para o enredo do jogo. O jogo recebeu financiamento do Canadá Media Fund, e um financiamento adicional foi garantido através de uma campanha bem-sucedida do Kickstarter, em outubro de 2013. Uma experiência de sobrevivência e exploração que exige atenção e desafio jogadores a pensar por si mesmos conforme exploram uma extensa área deserta congelada após um desastre geomagnético. Só você, o frio e todas as ameaças que a mãe natureza é capaz de reunir. Uma versão Alpha foi lançada através do Steam Ear Aces, em setembro de 2014. A versão Alpha foi lançada mais tarde no Xbox One, como um dos dois primeiros títulos de lançamento associados ao programa de pré-visualização de jogos da Microsoft em junho de 2015. Revisões antecipadas da versão Alpha foram geralmente positivas, e as vendas do jogo já chegaram à marca de cerca de um milhão de cópias até 1º de agosto de 2017, cara. Foi lançado oficialmente em todas as plataformas acima mencionadas em 1º de agosto de 2017, bem como para a PlayStation 4. O objetivo é para o jogador sobreviver o maior tempo possível, utilizando os recursos que eles possam encontrar no mundo. Isso inclui commodities como alimentos, água, lenha, medicamentos e ferramentas como armas, machados, facas e uma série de outros itens. A vida selvagem também está presente, como o veado que pode ser caçado por comida, e lobos e ursos que são uma ameaça constante para o jogador, enquanto se aventuram fora. Todos os itens e animais selvagens são gerados aleatoriamente por cada novo jogo, então não há dois jogos iguais para o jogador. Infelizmente, mas isso não chega a ser um defeito, pelo contrário, galera. Gera uma expectativa aí no jogador. As ferramentas e os itens se degradam ao longo do tempo, obrigando o jogador a tomar decisões cuidadosas em relação à sua condição e sua eventual necessidade de reparo. O fogo, sendo um componente primário, é necessário para o calor e a cozedura. O jogador tem que forragear madeira e combustível regularmente para se manter vivo. O jogador também pode ficar doente de intoxicação alimentar e doença. The Long Deck simula um ciclo completo de dia e noite, que é uma parte fundamental do jogo. O jogo também simula temperatura e vento quente. Ambos são aleatórios durante cada jogada, incentivando o jogador a monitorar o clima com cuidado. Em todos os momentos, para evitar a morte por exposição, inicialmente o jogo não apresentava variados modos de experiência. Mas devido à demanda do jogador, a Hinterland adicionou três modos de experiência para acomodar uma série de estilos de jogo e um quarto modo adicionado mais tarde. O modo mais fácil, Peering, é para os jogadores que procuram uma experiência mais exploratória. Vovagirl é o meio termo e o mais bem arredondado em relação à exploração e sobrevivência. Stalker oferece uma experiência de sobrevivência mais hardcore. Interlooper é para jogadores que procuram uma experiência difícil. Então, esse é o resumo básico do que você verá nesse jogo. E quer saber a minha opinião, galera? O jogo é muito interessante, o jogo vale muito a pena a gente adicionar. E não só adicionar, jogar. Já que você, por exemplo, ah, cara, eu estou jogando um jogo X, um jogo Y. Cara, não perde tempo. Pelo menos adiciona a sua conta que o jogo dá grátis até amanhã, domingo, dia 20 de dezembro. Depois disso, já era. Agora vamos ver os requisitos do jogo para que você possa rodar aí no seu PC, galera. Então, não é tão leve, infelizmente. Mas você pode tentar. Vai que dá certo aí, né? Sistema operacional, galera. Windows 7 ou acima. Processador Intel do All-Core de 2 GHz ou mais. Para MD equivalente. Memória de 4 GB de RAM. Armazenamento de 8 GB. DirectX 11. Placa de vídeo Intel Série 4000 com 512 MB de VRAM ou superior. Como vocês podem ver, galera, pelo menos de placa de vídeo parece ser suave os requisitos. Mas atento somente ao processador. Mas acredito que dá para rodar em praticamente qualquer PC por aí, já que estamos falando que o requisito mínimo é o i5 de dual-core, galera. Geralmente são processadores de notebook aí ou equivalentes, galera. Então, processadores de 4 núcleos aí em PC vai rodar, galera. Provavelmente. Agora vamos ver os idiomas suportados. Temos apenas o áudio em inglês, galera. Infelizmente, áudio em inglês. Mas temos a legendas em inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, holandês, francês, russo, espanhol, português do Brasil, português de Portugal, espanhol da América Latina, coreano, japonês, italiano, alemão, dinamarquês, sueco e ucraniano, galera. Praticamente todos os principais idiomas aí do planeta Terra estão legendados aí dentro desse jogo, galera. Então, dá para a gente jogar aí bacaninha. Então é isso, galera. Mas e aí? Curtiu? Então mete bronca e adiciona a sua biblioteca que é só até amanhã, 20 de dezembro, para poder resgatar de forma gratuita. Lembrando que o link vai ficar aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui o vídeo. Tamo junto, família, e nos vemos nos próximos vídeos com muito mais novidades. Falou, tamo junto, é nóis! Falou, tamo junto, é nóis! Falou, tamo junto, é nóis! Falou, tamo junto, é nóis!